A epidemia de dengue em Piuí vem batendo recordes de casos. Uma doença que causa muito desconforto e, em alguns casos, pode haver complicações graves e levar a pessoa à morte. O médico pediatra Dr. César Francisco Batista concedeu entrevista ao Jornal da Onda. Ele destacou os cuidados que os pais devem ter com as crianças e foi taxativo sobre a cultura da automedicação. Contraindo a doença, aí vem a sintomatologia. Você pode ter contraído dengue sem sentir nada, é assintomático, ou você pode apresentar vários tipos de sintomas. Uma dengue que a gente chama de clássica, que é a sintomatologia clássica da dengue, é quando você tem dor de cabeça, principalmente retroalicular, ou seja, atrás dos olhos, dor de cabeça intensa, febre intensa, você tem febre alta, febre de difícil controle, dor no corpo generalizada e aí pode vir vários outros sintomas. Vômito, diarreia, erupção no corpo, coceira, tosse, dores abdominais e até sintomas hemorrágicos. Senão já estão partindo aí para uma dengue mais complicada, que é o que a gente chama de dengue hemorrágico. Aí aparece hemorragia gengival, aparece hematúria, ou seja, começa a fazer xixi de sangue, a pessoa já está mais grave. Tem os rombos de diarreia que levam à desidratação, tem as alterações hepáticas, que levam à hepatite reacional, que nessa dengue, nossa, nessa leva de dengue, vamos dizer assim, está muito frequente. E temos também alterações neurológicas, alterações musculares, são as miosites, as criancinhas começam a ficar com dificuldade para andar, alguns até não conseguem andar, etc. Quanto assim a tratamento, tratamento da dengue para o próprio vírus da dengue, não existe tratamento. É água, água, água e repouso. Num período de epidemia que nós temos agora de dengue no nosso município e no Brasil. Procure imediatamente um atendimento médico. O médico doutor César, pediatra, comentou sobre o agravamento da doença, como a dengue hemorrágica. Ele orienta que, tendo sintomas, a pessoa deve procurar orientação médica para que a doença não evolua. A dengue hemorrágica, ela ocorre realmente quando ocorre queda do número de plaquetas. À medida que as plaquetas caem, a plaqueta é um fator que ajuda a não dar hemorragia. Então, se ela vai caindo muito, a pessoa pode ter uma dengue hemorrágica. E dengue hemorrágica, nem tem que ser tratamento hospitalar, de urgência, passa a ser uma doença grave. É uma das maneiras que você pode ter umas consequências mais graves é quando você tem dengue hemorrágica. Por isso que a gente já pede para que a pessoa não espere chegar nisso, chegar até um nível de plaqueta, até zero. Que aí ele vai ter complicações mais sérias da dengue, que poderiam ser evitadas com soroterapia no hospital, medicação hospitalar e acompanhamento médico. Bem, em relação às crianças, o médico Dr. César Batista disse que pode haver complicações a mais devido ao organismo delas ser mais sensível. A criancinha, ela reage para a dengue praticamente igual ao adulto. Claro que as crianças não são adultos de miniatura. Elas são mais sensíveis, elas têm chance, por exemplo, se a dengue começar a dar muito vômito e diarreia, pegar muito tubo gastrointestinal, ela tem maior chance de desidratar mais rápido. Então, você tem que oferecer um aporte de líquidos maior, também como um adulto tem que ter. A criança, às vezes, a gente precisa fazer mais uma soroterapia de reposição mais rápida. A febre da criança pode levar a consequências, como convulsões, etc., mais do que o adulto. Então, a criança não é que ela tolera menos a viremia da dengue, é que ela é um organismo que necessita de um cuidado especial. Bem, o médico pediatra, doutor César, ele foi enfático ao comentar sobre a cultura da automedicação. Ele disse que é importante que os pais procurem orientação médica para cuidar dos seus filhos. O erro maior que ocorre em consultório é a automedicação e o autodiagnóstico. A gente percebe muito na clínica que chega a mãe com a criancinha já com 8, 10 dias de dengue e que fez simplesmente um exame para ver se é dengue ou não. Quem determina o exame que deve ser feito e os exames complementares para fazer o diagnóstico da dengue tem que ter uma avaliação médica. Por exemplo, existem vários tipos de exames que podem ser feitos. Um é o teste rápido, é o NS1 que a gente faz para a dengue. Ele dá positivo de um, dois dias até no quinto. A partir do quinto ele tenta negativar. Então, se a pessoa fazer um NS1 com oito dias com o menino doente, ele não vai pegar a dengue. Por outro lado, se nesse período que o menino já está com dengue até no quinto dia, se ele der, por exemplo, o NS1 negativo, a pessoa acha que não é dengue e vai aguardando. Aí ele tem que fazer, na verdade, o acompanhamento médico para fazer o NS1, tem que fazer um hemograma, tem que dosar as plaquetas. Após o exame médico, tem que dosar as enzimas hepáticas, ver se está tendo ou não a hepatite racional ao vírus da dengue. Se a criancinha ou menina está com dificuldade para andar, existem exames complementares, não vou entrar em detalhes para não ficar muito extenso, para ver o acometimento que essa criança teve da parte muscular. Tem meninos que dão convulsão, tem meninos que a dor de cabeça no passo começa a vomitar, dá encefalites pelo vírus da dengue, então tem que ser observado. Apenas para orientação aqui, quanto aos exames, que se faz muito exame e não leva ao médico, o NS1 deve ser feito de um, um não, dois dias até no quinto. A partir do quinto ao oitavo, a gente faz o IgM para a dengue, começa a dar a viragem sorológica. E o IgG, ele deve ser feito depois de oito a dez dias. Isso até faz uma orientação para o paciente, o médico consegue através desses exames, a uma orientação do período que está a dengue. Que a viremia da dengue mesmo, ela ocorre de dois a quinze dias, mas a maioria de três a oito. A partir daí, já começa a diminuir a viremia e as chances de complicação passam a ser menores. Resumindo, não só pede exame e acredita no exame e trata sozinho. Procure um posto de saúde, procure um atendimento médico, procure orientação da pessoa capacitada para que você não entre nos casos de complicação da dengue. Bem, no Jornal da Onda de amanhã, você acompanha a segunda parte da entrevista com o médico pediatra, doutor César Francisco Batista. Ele vai falar sobre vacina e doença em mulheres grávidas. Doutor César também fez um apelo para que todos se envolvam no combate ao mosquito transmissor. Obrigado.